Antes da sua libertação, em fevereiro, a poetisa Stella Nianzi estava a cobrir uma pena de 18 meses por assédio cibernético do presidente Yoweri Museveni. Ela foi condenada o ano passado por um post que colocou no Facebook, em 2018, em que, em linguagem crua, manifestou o desejo que Museveni tivesse morrido enquanto feto, devido ao que ela diz ele ter feito ao Uganda e ao seu povo. Nianzi disse que, na cadeia, teve tempo para escrever um novo livro de poemas titulado Não há rosas, da minha boca. Sento-me nos parques de lençóis da minha cama, espalhados no chão. Encosto-me à parede, tiro a minha caneta e livro-notas e escrevo o que me apetece. Ha! A liberdade de escrever. Embora os meus queridos sejam, muitas vezes, confiscados pelo pessoal da prisão durante buscas à cela e buscas corporais, eu insisto em escrever como uma forma de resistência. Depois da sua condenação, alguns escritores ugandeses se recearam a ofender o governo com comentários obscenos. Os apoiantes de Nianzi responderam à ameaça à liberdade de expressão, saudando o seu uso da prosa para fins políticos, como é o caso de Denson Kayana, professor na Universidade de Makere. Ela é a nossa heroína. Penso que todos nós nos regozijamos com ela. Um dia chegará em que iremos dizer, Stella, és a razão para estarmos a ser melhor governados, porque a tua luta deu todos os frutos bonitos. As autoridades do Uganda têm repetidamente detido Nianzi por criticar Museveni, que é presidente há mais de três décadas. Embora um tribunal tenha posteriormente absolvido a poetisa de assédio cibernético, a porta-voz do procurador, Jacqueline Okui, diz que o que Nianzi colocou no Facebook é ilegal. Como resultado, recorremos ao Tribunal de Apelos contra a Absolvição e intencionamos estudar a decisão para encontrar razões para o apelo, que depois vamos usar para provar o nosso ponto de vista. Deifina Arinda, que aspira a ser poetisa, diz que o caso serve para aprender o que significa falar livremente no Uganda do presidente Museveni. Assim, estou aterrorizada, não posso mentir sobre isso, mas tenho também confiança e também a vontade interior para saber de ser forte, então posso seguir até ao fim. Nianzi tornou-se agora ela própria em poesia, como diz Deifina Arinda. Uma rejeitada pela civilização de hoje, a querem destruí-la, a tirá-la fora depois de um dia de trabalho, a pregos escurecidos entre as árvores que são ela, não me perguntem mais quem é e quem é ela. Não me perguntem mais quem ela é, quem ela é. E aí E aí